Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente? Tô iniciando mais um vlog aqui no canal E se você tá chegando agora, seja muito bem-vinda Seja muito bem-vindo Já se inscreva aqui no canal também Vai deixando seu likezinho pra me ajudar Ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação E hoje é quinta-feira Já trabalhei bastante aqui no escritório Eu gravo sempre os bastidores Quando eu não tô gravando pro vlog, eu gravo sempre pro Instagram Então é por isso muito legal você me seguir lá no Instagram Que eu já fiz um monte de coisa Tanto aqui, faxinei a casa, trabalhei aqui de blogueira Trabalhei de dona de casa de blogueira hoje Então assim, foi uma loucura E agora meus amigos me chamaram pra sair A gente vai, sei lá, em algum lugar Comer, tomar alguma coisa E eu vou gravar pra vocês também Vai a Su, o Hugo, a Ju, o Gui Enfim, todos nós do grupinho E é isso, eu tô com esses lixos aqui ó Pra jogar fora Gravei vídeos de look, por isso que eu tô com esse look Mas eu acho que eu já vou sair com esse look mesmo também Meu cabelo tá meio sujo, mas eu tô com tanta preguiça de lavar Gente, mega, dá muito trabalho né Mas é isso E vambora, espero que vocês gostem aí do vlog, do vídeo Daquele jeitão que vocês estão acostumadas Uma mistura de tudo E é isso, vem comigo Meus amores, antes de iniciar esse vídeo Eu quero dar uma super dica pra você que quer aprender Ganhar dinheiro trabalhando em casa De uma forma muito mais simples E um novo método que tá estourando aí na internet No marketing digital Eu vou explicar pra vocês É sobre o robozinho Ele vai automatizar as suas vendas Você vai aprender como configurar o seu funcionário automático É isso mesmo, você vai entender muito mais aqui no primeiro link da descrição Tá na promoção, então aproveita pra você poder adquirir Você vai aprender tudo É um curso onde você vai estudar E se você não gostar, tem seu dinheiro de volta também Até sete dias Gente, é satisfação garantida E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos meus ganhos Tá, eu não costumo fazer isso Mas eu vou mostrar pra vocês verem que realmente funciona Ó, esse daqui são os meus ganhos dos últimos sete dias Vou mostrar aqui o print pra vocês Hoje é domingo, dia 6 de março Esse vídeo vai estar indo no ar na segunda pra vocês Então corre, dá o primeiro passo Aproveita porque tá na promoção e tem vagas limitadas Então clica aqui no primeiro link E é isso, bora pro vídeo Bom, gente, voltei pra casa Tomei um banho, me troquei Eu só tentei não lavar o rosto Pra não tirar a maquiagem Pra não ter que fazer de novo Porque eu já tô um pouquinho atrasada Ó, esse é o meu lookinho Vou sair com os amigos, né Como eu falei pra vocês Eu ia ir direto com a roupa lá que eu tava Mas tava muito calor Eu falei, ah, eu vou tomar um banho Então é isso, gostaram do look? Gostei, partiu Já estou saindo de casa Passei na portaria pra pegar uma encomenda Ó quem eu encontro no caminho da escola Todo, põe essa máscara Criatura Gostou do meu look, Lu? Uhum Olha meu cabelo, tá enorme Meu Deus Tchauzinho Tchauzinho Agora ele vai pra casa e eu vou pro carro E é isso Gente, o meu carro Tá limpíssimo Tá lindo Mandei lavar Ó As roupas pretinhas Ó Dá pra não mostrar a placa Ai, por dentro Ai, como é que eu vou abrir Sem destravar, né Linda Eu queria achar que será que eu não trouxe Ai meu Deus Ah não, tá aqui E essa encomenda aqui Gente, é a roupa de balé da Manuela Ai, é muito linda Ó Tá limpinho o carro Cheiroso Finalmente O que tava precisando E depois eu mostro pra vocês Ela de roupa de balé Coisa mais linda Hoje ela tava com o papai Foi dormir lá hoje Amanhã eu já beco ela E é isso Eu vou passar pra buscar o Gui E a Ju Que eles vão carona comigo E é isso Vamos lá Chegamos ao nosso destino E a gente tava fofocando no carro Então eu nem gravei Oi, amiga Tudo bom? Deixa eu mostrar esses bebês Oi, Hugo Oi, Maria Alice Não tá vivendo Tem nada aqui não Gente, olha Olha esse aqui Eu não aguento não Eu não aguento Oi, amiga Já tá babando A outra Maria Não é a cara de Juliana, ela? É a cara Gente, é a cara Ó a outra coisa mais simoneta Oi, príncipe Cadê você? Oi 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 Tudo bem, coisa linda E aí, amigo Tudo bem? Vocês já provaram um açaí De coco com coco? Só você? Eu gosto, tá? Eu adoro Eu quero também Eu já experimentei faz um tempo Mas hoje eu vou filmar de novo Eu vou gravar pra vocês É açaí com água de coco Ó lá, chegou Nosso açaí com coco Você já tomou? E aí Gostaram? É o Açaí É o Açaí puro Ah Vou pegar De novo E é o Açaí puro É sensacional, Júlio, é muito bom. Só uma experimentada, amiga. Só uma adolada, vai, de uma vez. De uma vez, engole, engole. Não dá, ela não morra. Juta, outra vez ela faz essa cara, é muito engraçado. Bom, amores, cheguei em casa, tô com um sono. Fui dar carona pra o Gui e pra Ju, então acabou ficando um pouco mais longe, aí eu demorei um pouquinho mais pra chegar, mas... Super de boa que eles moram perto também, mas é isso. Agora eu vou descansar, tô cansada. Amanhã tem que trabalhar bastante, bastante coisa pra fazer. Eu vou gravando pra vocês, então beijo, fiquem com Deus até amanhã, continue aí. Vão deixando o like, vão se inscrevendo no canal e até já já pra vocês. Eu não piscar de horas, mas pra mim é demorar. Bom dia, eu falei que ia ser super rapidinho aí pra vocês, né? Já estou no meu escritório, sextou. Bora trabalhar muito, muito, muito. Tô produzindo conteúdo pra semana toda aí pra vocês. Não pra semana toda, mas pelo menos pro Instagram. É, pro Instagram e pro... Ai meu Deus, qual que é o nome? Pro Quai, que eu não estou mais no TikTok, porque o TikTok não me dá suporte, não me dá acesso. Eu perdi minha conta com quase meio milhão de seguidores, mais de 5 milhões de curtidas. E eu simplesmente não consigo acessar mais, porque eles falam que o meu dispositivo não confiava, depois que eu troquei de celular e eles não me dão suporte. Nada acontece, eu desisti, eu falei, não vou fazer mais uma conta no TikTok, nem a pau. Demorei muito pra conseguir tudo aquilo. Faz mais de um mês que eu não consigo entrar. E o Quai, eu entrei numa campanha lá, que aí eu consigo postar vídeo todos os dias e ainda sou remunerada. Então, estou no Quai. Não estou mais no TikTok, me sigam no Quai. Assistam muito meus vídeos lá pra me ajudar, pra valer a pena esse TikTok aí que me flopou e eu fiquei muito... Gente, eu chorei dois dias, juro pra vocês. Imagina, você produzir, produzir conteúdo, trabalhar e ele simplesmente, tipo, não consegue entrar mais. Loucura. Mas é isso. Eu trouxe minha malinha aqui pra fazer vídeos de look pro Instagram. E aí eu sempre reposto também no Quai, faço uns conteúdos diferentes lá. Aí eu trouxe make, sapato, coisa de cabelo, carregadores. Trouxe minha marmitinha. E é isso. Bora trabalhar. Bom, meus amores, agora são 10 para as 2 da tarde. Eu já gravei os videozinhos de look que eu queria. Já editei dois, então tá muito legal. Me segue lá no Instagram pra você poder conferir tudo em primeira mão, bem bonitinho. E é isso, vou desligando o computador aqui. Vou buscar a Manu na escola. Partiu. Oi, pessoal. Fala oi. Oi, o Manu. Estamos almoçando. A Guga. O Guga. Ah, pegando no meu braço pra mostrar o Guga. Meu Deus, olha isso aqui. A vovó. A vovó. A vovó. Oi, vovó. O vovó cozinheiro. A Manu. A Lore. A Lore. A vovó fez papá gostoso pra gente. Eu quero feijão um pouquinho. Já almoçou agora? Esquentou esse aqui? Esquentou. Esquentou. Ei, vovó. Você quer, Manu? Arroz, feijão, bife. Hum. Tomate. E carinha. Batatinha. Fala assim, carninha. Carninha. Que gostoso. E é isso aí. Sabadou e a gente vai almoçar. Nossa, ficou muito bom, hein? Arrasou. Tem refri na geladeira. Minha mão também. Muito bom. Bom, meus amores. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Vai ter continuação amanhã. Vou continuar gravando pra vocês. Ainda preciso mostrar o lookinho que eu falei pra vocês que chegou de bailarina da Manu. Vou colocar nela. Chegou o lookinho de judô também. Porque lá na escolinha dela tem balé, tem judô. Enfim. Comprei algumas outras coisinhas pelo Mercado Livre. Eu vou mostrar tudo pra vocês depois no próximo vlog. Hoje vai ter um aniversário do Pedrinho, filho da Bruna. E aí eu vou lá, vou mostrar pra vocês. A Su vai estar lá. O Gui ajuda os nossos amigos. E eu vou levar a Manu pra brincar também. Enfim. Então eu espero que vocês gostem. Me segue lá no Instagram. Com certeza eu vou ter postado alguma coisa. Aí você consegue ver em tempo real. E deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também, tá bom? Um beijo, que é com Deus. E até amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri